Debo, toque muito forte, passando por todo mundo, foi embora direto pela linha de fundo. Você viu ali rapidamente o Foyt. Aqui do lado esquerdo, Abdullah. Ó, chegou pra bola, mas vem que vem a cobertura. Prontamente, que não é de aliviar nem em treinamento. Já apareceu ali deslizando no grão. A seleção da Argentina, intransponível nos últimos quatro jogos. São quatro jogos sem que a Argentina... Lançamento feito pra Lionel Messi. Desarmado. E sabe que o técnico Rodolfo Agua Barrena foi perguntado pra ele na entrevista. Meu time vai competir. O jogo é importante. Olha o Messi dentro da área. Não deu domínio pra ele. A bola ficou com o goleiro Eiza. É, agora eu acho que ainda é gorita pra essa copa. Abdullah chegou dentro da área, bateu prensado. Trava com ele, Lisandro Martínez. A bola subiu, é escanteio pra seleção dos Emirados Árabes. E a gente tava bem. Olha o toque de lado. Da seleção. Di Maria, Messi ali dentro da área. Linha de fundo, ele bateu fechado. O goleiro pega. E tá bem também o Di Maria nesse começo de jogo, né? Bem aberto aqui pelo... Condição legal. Caminhou pra dentro da área. Rolou a chance do Álvares. GOOOOOOOL! Rolinha Álvares é da Argentina! Foi só a seleção dos Emirados Árabes se assanhar um pouquinho. Passar pro campo de ataque com mais jogadores. Que o contra-golpe foi fatal. Muito bem ajeitado, muito bem. Tricosamente na entrada da área, deixou de lado. Lionel Messi, ele buscava o Di Maria. No meio do caminho, o corte de Al-Hamad. A bola argentina. Aí o Di Maria, levantamento pra área. Sete sub-20. Vem o Messi, desarmado na entrada da área. Acabou cometendo a falta. E as pi... Seis do campeonato italiano, cinco do campeonato inglês, dois do campeonato francês e do campeonato português. Um do campeonato alemão e um apenas, um goleiro, né? O Armani. Pra evitar a saída, cantinho do campo, arrisca cruzamento. Ela vem bem aberta. Di Maria, golaço! Gol de Maria! É da Argentina! Senhoras e senhores, pra todos, a categoria de Angra. Messi ganhou a disputa, ganhou a dividida. Ajeitou o pé direito, ele bate colocado. Ela toca na defesa, escanteio. Dois para a Argentina, zero. Depou. Ajeitou o pé direito, por ali tava tudo congestionado, derrubado. Depou. Falta cometida, falta do Aldaniani. É o cara que corre. Foi autorizado a cobrança de falta. Vai o Messi, bateu de pé esquerdo. Errou o alvo, jogou pra fora. E as PN Starplans, o esporte passa aqui. Claro, assine a internet com a maior estabilidade do... Lá vem o Messi. Pé esquerdo, deu as costas. Olha a escapada de Abdullah. Mabkut. Em Argentina, com vários jogadores ali dentro da área. Di Maria limpou, tá fácil, passou pelo goleiro, tocou! Gol! E mais um belo gol de Di Maria. É da Argentina! Fez o que quis ali dentro da área. Recebeu com certo espaço. Pela seleção, chega hoje a 165 partidas. Tá ali, sentado no gramado, o Abdullah. O Di Maria é o quarto com mais jogos na história da seleção da Argentina. Olha a experiência, o tamanho, a importância dos dois. Chega hoje a 124 partidas. O Ângel Di Maria que está... É do jeito que quiser, melhor coisa. Olha o levantamento para o Messi. Di Maria cortou, fez a ligação com o Messi. Limpou o pé direito, ele bateu cruzado! Tava faltando dele! Gol! O Messi é da Argentina! Para a galera fazer barulho, o torcedor que tanto espera... Depou, encarregado da cobrança da falta, finalzinho do primeiro tempo, ela vem cabeceada. Que paulada, que paulada! E mais uma para testar o goleiro Martínez! Agora do Ramadã. Soltou o pé esquerdo primeiro, a pancada na trave do Abdullah. E depois o... O Ramadã. Ó! Essa não ia dar para o Martínez, não. E num segundo momento, primeiro o Abdullah. E depois o Ramadã. Acelera ali, o Neomé se colocou na frente. Depou, está dentro da área. Olha o Molina aí. Apareceu dentro da área, não alcança a bola. Em 2014 e em 2020 ele ganhou. A cidadania dos Emirados Árabes, então, se tornando jogador da seleção. Em 2020, o Caio... Emirados Árabes tem a falta para bater. Lançamento de Ramadã. Ataque da Argentina, passagem do Correa. Está dentro da área, bateu! Gol! Correa! É da Argentina! Aproveitando também a chance. Mais uma vez, a Argentina se cria por dentro, pelo meio. Ela chegou... Está no ataque, limpou bem. Aí a chance, pintou com o Canedo! Posicionou o corpo. Tinha ali um bom... Elisandro Martínez ergueu a cabeça. Arrisca lançamento do zagueiro. Move no Jamil. Nader está dentro da área. Cruzamento forte com desvio! Foi embora pela linha de fundo. Caio Canedo se lamenta. Os dois brasileiros naturalizados estavam ali dentro da área. Caio... Paredes, cabeça erguida. Messi dentro da área. Dominou ela. Escapou, foi embora. É tiro de meta. Olha o Molina. Acompanha o Messi. Ajeitou no pé esquerdo. Bateu colocado. Subiu demais. Foi embora pela linha de fundo. Você está... Aí o Messi botando na frente. Acelera Montiel. Bora tocada pela linha de fundo. Aldaniani. Acompanha... Falta para bater. Vai o Messi. Pé esquerdo. Passou pela barreira. E ficou torcendo ali o goleiro ex. Não ia dar para chegar. Passa perto da trave. Tem mais aberto o Molina. Lançamento feito. Tentar diminuir. Tem uma segunda chance. Salé. O gol está aberto. Perdeu. Perdeu o Fabio de Lima. Ou melhor o Caio Canedo. O outro brasileiro é quem chegava ali dentro da área. E sem goleiro perdeu. Isso já estava garantido. Olha o Messi recebeu do Correa. A cobertura jornalística. Nossa programação voltada inteiramente para a Copa do Mundo no Star Plus. Uma programação ainda mais diferente. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto